E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Vidiu The Longest Night, Sousvania sensacional para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch também. A gente ganhou este jogo do Destino Inexorável, nosso parceirão aí, vou deixar o canal dele na descrição, ele tem um canal de gameplays e variedades muito legal. Bom, o Vidiu, a gente estava fortemente interessado no lançamento dele, ele é muito parecido, olha que legal a música, ele é muito parecido com Salt and Sanctuary, se você jogou Salt and Sanctuary e gostou, vai gostar desse aqui também. Aí em português, a gente vai jogar no normal. Tem uma animaçãozinha aí no começo, que não diz muito, tem tipo uma árvore embaixo na cachoeira e o nosso personagem caminha aí, tem um cérebro dentro do bote ali. Meio estranho. Aí chega essas donas e servem um suco para a gente. Bem nojentão. Beleza, a gente começa. Armadura do guarda, armadura de metal no peito, coberta com compadrão, bem trabalhada. O casaco do escravo, você pode encontrar palavras como rainha ou mestra. Muito bem. Tá aí, começamos, então os personagens se movimentam desta forma. E não uso o mouse, é só o teclado. Bom, eu acho muito legal a movimentação do personagem, ele é tridimensional. Diferente de Salt and Sanctuary, é mais claro assim os gráficos. É menos do Salt and Sanctuary, é meio embaçado, com muita nevoa, você não consegue enxergar direito. Beleza. Guardião da Lanterna, finalmente você chegou, Vigilante. Todo Vigilante deve retornar para fazer o julgamento, para o ritual possa acabar. Leila é o nosso nome. Quem é você? É o Guardião da Lanterna, meu nome foi levado pela corrente da história. Não importa, você deve focar no julgamento. Agora é hora de se levantar e seguir em direção à luz. Bom, aqui é tipo uma área tutorial, né? Tá aqui o save, vamos salvar aqui no segundo slot. Nosso primeiro slot a gente fez por teste, para entender um pouquinho do jogo. Você quebra coisas e pega coisas. Um negócio interessante, porque já tem os primeiros inimigos. Eu não achei tão difícil com o Salt and Sanctuary, você morre com meia pancada, você morre. Você consegue tancar um pouquinho. Temos um baú de ouro. E como neste jogo, se por acaso você morre... No jogo você morre na vida real, não. Mas se você morre, você perde todo o seu progresso. Então você tem que ficar salvando ele sem parar. O que foi que eu fiz? Não, cara. Não, que loucura. Eu carreguei isso aqui do nosso jogo. Bom, você sobe de nível, ele tem inventário com os itens que você pode utilizar. Ele também tem os equipamentos que a gente está trajando, com descrição, os pontos. E aí tem esta árvore de talento, sempre que você sobe de nível, você pode melhorar alguma coisa aqui. Como a gente está no comecinho, a gente vai investir na espadinha, que é a nossa arma. E sempre tem que confirmar tudo o que você faz. O que parece chato, mas é bom. Porque tem menos chance de você errar. Quanto mais inimigos você matar, melhor ele sobe de nível mais rápido e fica mais forte. Então, é muito importante ficar forte. Então, é muito importante ficar forte. Poção de cura. Se eu não me engano, agora já é um chefe. Esse barulho foi lá fora ou foi no jogo? Oh! Olha só os bichos do Quake. Toma a poção. Toma a poção, toma a poção, toma a poção. A gente não está fazendo nada, se não dá dano, só afasta a gente dele. Toma. Toma a poção. Toma a poção. A música, que legal, viu? Toma a poção, toma a poção. A gente está sem... Toma a poção, não pode chegar no cansaço extremo. Toma a poção, não pode chegar no cansaço extremo. Toma a poção, não pode dar dano. Toma a poção, não pode chegar no cansaço extremo. Toma a poção, não pode chegar no cansaço extremo. guarde suas perguntas e fique em silêncio olô, guardião se você deseja encerrar esse pesadelo você deve completar a cerimônia para completar a cerimônia você deve derrotar o porteiro e passar pela porta a ver o portão dos mortos olhe para a luz e deixe guiar a gente pretende fazer mais uma área aqui dentro deste vídeo a gente fez a área tutorial muito facinho, lezinha assustei com o barulho que fez olha, não parece bom não salvar salvamos tem um item, uma faca de remesso subimos o nível vamos fazer com bobagens vamos fazer com o bicho morrendo parece que é um arrotão, não parece? vamos morrer beleza agradecemos que tem uns slimes aqui embaixo vamos passar por tudo como se não tivesse nada de relevante não tem é bom golpear as paredes nesses jogos normalmente tem muitos secretos a gente está com um level pendente de subir o que vai ensinar a gente a subir? o personagem corre pra caramba eu gostei da velocidade dela eu ainda não mostrei o mapinha pra vocês o mapinha é mó legal tem aqui alguma coisa pra quebrar muita coisa no cenário e ter escondidos nessas coisas vou falar nem mais um passo forasteiros não são permitidos a partir desse ponto espere, quase não reconheci você você mudou tanto? deise me enviou uma carta parecia que ela precisava de mim você voltou a uma péssima hora tudo está uma bagunça Tangerina está enlouquecida a cidade está cercada de monstros doida da Tangerina quantas vezes a Bruna já fugiu? já chegamos nós nos dois dígitos? não seja tão mal a gente sabe que tem essa Tangerina que é uma mulher e que a Bruna fugiu que a cidade está sitiada por monstros minha Bruna, minha Bruna sumiu capitão, eu preciso ver o capitão procurei em todo lugar mas tudo que eu achei foi uma mancha de sangue perto da cachoeira já sabe né se acalme por favor minha filhinha, minha Bruna sumiu o Bruna desapareceu de novo a gente já entendeu né que é um Drana e tal que é o capitão você só voltou no momento inconveniente tem caos por todo lado tem algo que eu posso fazer para ajudar? parece diferente é por causa do treinamento de vigilantes se você realmente quer ajudar você pode achar um jeito de acabar com uma besta gigante que tem cercado a cidade tantos barbas já foram perdidos a besta gigante a gente já derrotou agora é tipo uma área de cidade aproveitar para mostrar o mapa que legal o mapa é bem trabalhado você pode conversar com todo mundo as pessoas te dão missões mas cara cadê meu capacete? ele sabe que eu não conheço o capacete dele tem uma historinha de bêbado tá bêbado? fica bom conversar com todo mundo quanto mais gente você conversa mais missões você faz mais itens você consegue pegar Deus é você faz tão tempo você está de volta para o dia sem brilho o vice-capitão queria que eu te avisasse que já cuidaram do monstro com a boca gigante que estava fora do portão é a gente matou o monstro que o capitão reclamou aí encontramos uma flecha de ferro e outra coisa também encontramos muito legal que é uma alabarda de ferro isso vai te dar uma distância maior e um dano maior a gente vai brincar de alabarda pelo pouco que eu joguei foi disso que eu gostei aqui tem lojas de itens só que a gente não tem dinheiro é para nada não adianta nada entrar nessas lojas em todos esses lugares para explorar vou falar com essa dona estranha, Deise não está em casa você voltou para o dia sem brilho ou para o aniversário da Veide? Deise, são os no mesmo dia Deise me mandou uma carta pedindo para voltar bem, já que está aqui você pode me ajudar a dar uma para a sua irmãzinha o bolo dela pegar uma quest que é entregar um bolo um bolo de aniversário e a nossa irmã ela está em algum lugar por aqui ao redor de meia uma ladra ela é uma menina ela seguiu ele e eu segui ela seguindo ela porque ela estava seguindo o professor as coisas as coisas vão caindo nessas notas aqui algumas coisas acho que é tudo quest eu acho foi que eu entendi salvamos vamos salvar aqui não dá para descer cabeça e uma gaiola vila chegamos a vila a gente já sabe onde fica a casa balzinho de ouro o cara doente esse cara não está bem não os loads são razoáveis só o primeiro load que é meio sofrido que é a casa da bruna a gente fala com a mãe dela uma vela hexagonal algumas pistas sobre o paradeiro da bruna só sei que valeu a pena esperar esse jogo ficou bem legal vamos continuar você conversa bastante e explora áreas sem inimigos por um bom tempo e agora a gente vai entrar em uma área com inimigo que já é a área que eu quero fazer inteira hoje esses slimes aqui com dentes subimos de nível vamos colocar vamos investir nossos talentos em armas de duas mãos colocamos 3 pontos em armas de duas mãos dá mais dano não pode esquecer de salvar salvar e confirmar não se esqueçam de confirmar os frascos de vidro é um negócio que eu não comentei os frascos de vidro que você usa eles não voltam você tem que achar mais frascos de vidro aqui é a cachoeira que mencionaram tanto de dame que a gente dá nos bichos mas eles também dão dão gente dá um díguido no mercego o que a gente não alcança pegamos uma asa de morcego e um pedaço de pano vamos pro pano não notar ele estáUT tá touta que é não não A gente já está matando essas coisas Não sei nem o que é esse bicho Esse é um ratão Pelo menos pancadas Aqui tem umas donas que vão falar uns negócios nada com nada Nossa E nessa o que acontece? A gente perde todo o desempenho até então Todo desempenho não, tudo que foi feito Tchau 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 A gente voltou aqui essa parte, vamos evitar pular ali Vendo essa parte aqui dessas donas A gente não sabe o que é para baixo Talvez se a gente tivesse conversado com elas, elas teriam dito que é para cima O que? O começo é muito fácil de subir de nível, vai muito fácil A gente vai colocar aumento máximo de vida Agora a gente já começa a fazer uns puzzles Eu tenho inimigos novos e mais nojentos Vermelho pálido Achei uma poção Prego sangrento e aqui a alavanca do elevador Ainda bem que tem esses negócios que agiliza a vida de ficar pulando Os barulhos são muito bizarros A música é boa, mas os barulhos são bizarros demais Beleza Aqui já é quase a área de chefe Estamos nível 8, nível 7 Outra coisa que eu achei legal Conforme a gente vai trocando o nosso equipamento do personagem Ele fica Visualmente diferente Isso na minha opinião é legal No salt de um santuário ele mudava também Mas como era meio embaçado as coisas Braço quebrado Braço quebrado, tem algum vínculo aí com... Brasco quebrado tem algum vínculo aí com... achievemos mais um nível, vamos investir em... Vida O IPTC é muito tenso Os bichos pendurados, credo Diário de Bruna na parte 1 Se a gente quiser saber a história da Bruna Está todo escrito Chave da caverna Precisamos de outra alavanca Vamos explorando as catacumbas Cadê o retiro que eu disse a respeito de sons serenguisados? Nossa eles são bem realistas Sei lá Alavanca da levadura A gente desce aqui? Opa se a gente desce Diário de Bruna na parte 2 Muito bem Trilha secreta Opa 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 Apoia Vamos para aqui O chefe Olha que coisa nojenta O chefe O chefe O chefe O chefe O que tem que eu fiz? O chefe O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que é isso? Estou indo bem, mais ou menos Tem muitos ataques, mas não dá tanto dano O que é que são os piores Feito derrotar esta atrocidade E olha quem está dentro Prendemos puro duplo Estou bem Agora grande alegria Vamos conversar com essa dona Fantasma, estou livre Por favor, você deve pegar isso e entrar no cemitério Ou mais sangue fluirá Espero que minha tolice não cause mais tragédia Me diga, quem fez isso com você? Ogra, meu amado Gran Espero que você não tenha feito nada de estudo Que adeus ao Gui Seu amado Gran Quem que é essa? É a Bruna Que a gente tinha que salvar O que acontece é por lá? Isso aí, esse monte de osso aí Que sobrou dos cavalos dos soldados Coitados Estou derretido por essa imundiça Olá Vigilante Nos encontramos novamente Você de novo O julgamento tem um significado diferente para todos Especialmente para você É realmente muito diferente Derrote o porteiro Passe pela porta a verna E já cabe com esse pesadelo Talvez Você seja a única Finalmente a ter sucesso Agora olha que beleza Pulo duplo Só que se o pulo duplo apresentado tão cedo Então significa que você precisa de um pulo triplo Ou um pulo quadruplo Que a gente abre o caminho da cachoeira Que a gente vai voltar E terminar de explorar aquela área Tem que terminar de explorar Tem que terminar de explorar A gente chegou a pegar uma chave e uma alavanca Certo? Então Acho que logo aqui atrás Eu tinha a área onde Poderia usar Os dois itens Um zácaro Parece Ela pode dar dois golpes no ar Estou achando que o nosso personagem é meio OP Talvez Talvez Seja porque a gente está jogando normal É uma olhada no mapa Para onde Que a gente pode ir Ah Já sei Aqui Coloca a alavanca E aí A gente cura esse caminho Pequena pedra brilhante Pequena pedra brilhante Nota escrita de qualquer jeito Tem muita coisa para ser lida E muita história Aqui Opa Onde estava fechado A gente pegou uma chave A gente pegou o anel esmeralda Opa 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 Botas do Percival Opa 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 Bom, tá explorada a caverna Acho que não tem mais nada Tem aquela parte que a gente caiu E dá direto aqui para a área do chefe Continua nojentona essa área E é isso Agora a gente vai dar as más notícias Para a mãe da Bruna E a gente conclui o vídeo Mas não, antes de salvar O que será que acontece se eu cair aqui? Dá nada Nem todo lugar está para descer na marra É isso aí pessoal Então é o nosso primeiro episódio da gameplay Fala aqui com a mãe da Bruna Ela vai ficar contentona Isso é da Bruna? Você achou minha bebida? Você trouxe ela de volta? Este é o amuleto do bem-estar A Bruna sempre usa Por que você tem isso? Sinto muito Mas a Bruna já estava Minha última volta de esperança Isabela me disse Mas eu não acreditei nela Suponho que ela estava apenas esperando a Deus E me conceder o meu marido Minha Bruna Aquele guarda pagão Deu isso a Bruna Aqui está Eu não quero Eu não quero ter nada a ver com aquele homem Muito bem Guarda pagão A gente pode vir aqui no equipamento E trocar As nossas vestes Equipar os anéis Que a gente Conseguiu aí Ao longo do jogo Porque as personagens vão ficar um pouquinho mais fortes E ela muda visualmente Muito legal, né? Tudo bem É isso aí pessoal Vocês gostaram da nossa gameplay até agora? Eu pretendo fazer série do jogo Porque é o tipo de jogo que eu gosto Demás Demás Então É isso Vai ter série disso aí Vamos salvar aqui por cima Deixa aqui a CC que a gente já fez Só para testar E fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações E deixa um comentário para a gente A gente sempre pode estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E a gente sempre pode estar lendo E a gente sempre pode estar lendo Obrigado.